Fala galera do VF ComunicaCast, mais um episódio aqui, desta vez nós vamos conversar com a revelação da faixa marrom da GFT, atual campeão mundial na faixa roxa, ele que foi para os Estados Unidos muito novo, a gente na conversa aqui já pode se considerar um gringo, que ele fez toda a sua infância, o crescimento nos Estados Unidos, é o João Marcelo, está com o seu paizão aqui do lado também, a gente vai conversar sobre seu início no jiu-jitsu, carreira, até o momento atual, para quem não acompanha o João, ele fez algo que é muito difícil ser realizado no jiu-jitsu, que é vencer dois mundiais em um espaço curto, talvez menos de uma semana, João, antes da gente começar aqui, eu quero te agradecer, você, o seu pai, por estar participando do podcast e no mais, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a você, obrigado a você Vitão, prazer é nosso. Vamos lá, João, conta pra gente assim, como é que foi teu primeiro contato com o jiu-jitsu, tu já via seu pai treinando, dando aula e quis, quis fazer também, ou ele que já te chamou, como é que foi esse primeiro contato? Então, eu comecei jiu-jitsu quando eu tinha três anos de idade, então, eu comecei a andar, já estava no tatame, era uma coisa assim, de infância, que eu já cresci, já treinei todo dia, é uma coisa bem normal pra mim, nunca fui forçado a fazer, nunca fui, nunca me expor pra fazer o esporte, eu sempre, é uma coisa normal pra mim, pra academia, todo dia com ele, aí, indo na academia, eu só começava a treinar, desde cedo, então, é uma coisa que eu sempre fazia, sempre gostava de fazer, nunca entrei na academia e não gostei de treinar, não é uma coisa assim. Irado, porque você falar isso também reflete muito no atual momento que você está vivendo, porque quando o pai força uma criança a treinar, isso se torna algo chato quando ela começa a entender o que ela pode querer fazer e não seguir realmente o que o pai pensa, então, pelo fato de você ter começado muito novo, você já tem muitos anos treinando jiu-jitsu, está vivendo sua melhor fase agora, então, você gosta de estar ali, então, foi maneiro essa interação com o seu pai, de você estar suave pra treinar. Marcelo, o que você lembra, assim, dos primeiros passos dele? Ele já levava muito jeito treinando, já pegava os ensinos rápido, como é que era? É, cara, acho que o que o João falou foi exatamente o que eu sempre pensei, né? Nunca foi nada forçado, até hoje o meu sistema de aula de criança é um sistema de aula bem suave, né? A gente trabalha muito judô, muita queda e muita brincadeira pra ser uma coisa suave, não ficar uma coisa forçada e com o passar dos anos o objetivo é que as crianças se mantenham ali treinando. Com o João não foi diferente, a gente trabalhou dessa maneira, ele sempre gostou de competir e ir nas competições pequenas e ele sempre teve bons resultados, sempre foi muito agressivo, sempre muito físico, né? Sempre não tinha medo disso e o meu filho mais novo é a mesma coisa também, o Gabriel, é a mesma coisa, tá? Acabou de fazer 14 anos agora, já tá na faixa verde, ano que vem já vai começar na faixa azul e vem e é a mesma coisa, entendeu? Foi uma transição bem suave também e eu acho que é isso, se for muito forçado, se puxar muito, acho que eles perdem o interesse e acabam no meio do caminho achando outras coisas que eles fizeram, né? Outros esportes, futebol aqui nos Estados Unidos, outras coisas, mas nunca perderam interesse pro jiu-jitsu, então acho que essa maneira suave de apresentar o jiu-jitsu pra criança é uma coisa muito importante dos pais, né? Porque se ficar muito massivo, a criança eu acho que acaba num determinado momento ali perdendo interesse e não querendo ir mais à academia. Irado. João, falando um pouco da tua carreira de azul e roxa ali, na faixa roxa que tu ganhou a maior projeção como atleta, né? Enquanto as pessoas pararam pra ver você, a mídia começou a te dar atenção por conta dos seus resultados também. Que fato se deve, o que você faz de diferente pra ter sucesso nas competições? Visto que na pandemia, nos dois últimos anos que a gente passou, seu pai tava conversando comigo que vocês conseguiram montar uma academia dentro de casa. Pelo fato de você tá treinando em casa, não perder o ritmo pra mandar bem nas competições do último ano? Então, na pandemia, essa foi a única coisa que a gente trocou. A gente não podia ir pra academia normal porque fecharam por causa do Covid, então a gente tinha a academia em casa. Lá no nosso terceiro andar, a gente tem um tatame lá, tamanho legal. Dá pra treinar algumas pessoas, quatro, cinco. Então a gente podia trazer aqui pra casa pra treinar. Então é isso mesmo, eu não perdi esse ritmo do treino, mas trocando treino pra esse ano novo, da faixa roxa e da azul, eu não troquei nada não. É o mesmo treino, eu só fiquei indo pra competição, indo pra competição, ficando mais confortável com o meu jogo, mais confiante e deu os resultados. Irado demais. E como é que é montado o teu treino? Tu é um atleta que também treina outras modalidades? Se eu vejo que teu jogo em pé é muito bom. Tu, na final do Mundial, conseguiu derrubar um adversário muito duro, que luta muito bem em pé também, eu acho que ele vem até do judô, se eu não me engano. Você lidou muito bem com isso, tuas pegadas são sempre muito dominantes em pé. Você chegou a treinar judô ou wrestling pra melhorar suas quedas no jiu-jitsu? Então, a gente treina muito wrestling aqui, a gente tem um coach lá de uma escola do wrestling daqui de perto, eu acho que meia hora daqui, a gente treina toda semana, duas vezes por semana, então a gente tem o jiu-jitsu todo dia, aí duas vezes por semana a gente tem esse wrestling, que me ajuda muito em pé, que você fala, não só de pegada, mas de entrada, de queda, defesa de queda, então ajuda muito o jogo em pé, que deixa, você não, só confiante no jiu-jitsu, mas confiante em todos os lugares da luta, em pé, no chão, guarda, passando, então ajuda muito. Uma coisa interessante também sobre você, cara, que eu queria saber sobre ter um mindset pra lidar com isso tudo, ter um cara que faz faculdade, trabalha na academia e ainda consegue ser atleta de alto rendimento. Tu acredita que pelo fato de você estudar e trabalhar, você consegue tirar essa pressão que muitos atletas, por exemplo, do Brasil colocam como jiu-jitsu, só como primeira opção, o que eu digo como primeira opção? É só competição. O cara pensa, se eu não ganhar competição, acabou a minha vida, eu não vou ter dinheiro, não vou poder fazer nada, então acredito que por esse teu histórico, tu vai pra competição bem mais tranquilo, lógico, tenha vontade, tenha aquele ego, pô, quero vencer, quero conquistar, mas você vai pra ser feliz, sabe? Você consegue lutar sem pressão. Tu acredita que é por isso? Por você ter outras coisas pra fazer na sua vida, como estudar e trabalhar? Eu acho que isso é a parte disso aí. Muitos atletas entram e só estão focados em ganhar, mas muitas vezes quando você vai pra campeonato, você tem que focar em lutar bem, os resultados vão seguir. Mas isso é a diferença. Eu entro nos campeonatos, eu penso em lutar bem. Se eu vou ganhar ou não, eu não sei. Mas eu tô indo pra ganhar e eu tô indo pra lutar bem. Quando eu tô lutando bem, os resultados vão seguir. Então eu entro mais com esse pensamento, em vez de pensar que, pô, eu tenho que ganhar ou minha vida vai acabar. Que não vai acabar, vou voltar, vou ter o trabalho, vou ter a escola no próximo dia. Então vai voltar tudo normal. Mas o pensamento que eu trago pra cada luta é que eu tenho que lutar bem e eu vou ganhar desse cara por causa do meu jiu-jitsu estar melhor que dele nesse dia. Irado mesmo. Essa mentalidade é uma coisa que tá mudando um pouco no jiu-jitsu. O Marcelo até pode falar aí como que ele traz uma galera do jiu-jitsu, dá essa oportunidade da galera vivenciar o jiu-jitsu profissional, que é muito diferente, né? A gente tá fazendo um paralelo. No Brasil, tem atletas profissionais? Tem. Mas quando você é de uma faixa de base, que é o que o Marcelo faz, ele dá oportunidade pra faixa roxa, azul, viver o jiu-jitsu profissional nos Estados Unidos. Então a galera começa a ter que estudar inglês. Então você tem que se profissionalizar. Começa a entender sobre business, que não é só ganhar. Que é o fato que a galera pensa que se eu ganhar uma medalha no mundial, minha vida mudou. Bom, não é assim, você tem que estudar outras coisas. Então, Marcelo, você levando essa galera aí pros Estados Unidos, de modo geral, o que você vê que no Brasil ainda a galera não faz e isso pode prejudicar um pouco a carreira dos atletas? Sim, eu vejo, voltando rapidinho o que você perguntou, o João anteriormente, ele é uma pessoa muito regrada, sempre foi, desde pequeno. Então eu acho que isso ajuda muito ele também. No Brasil, a gente chama de caixas, né? Acorda seis horas da manhã, tem que malhar, porque é o único horário que ele tem, ele vai lá e faz. Ele tem que acordar pra estudar determinada hora. Então, eu acho que o schedule, né? O horário dos atletas, às vezes os atletas pecam muito nisso. E se você for uma pessoa muito regrada, organizada, você tem tempo pra fazer faculdade, você tem tempo pra dar aula, no caso dele, dar aula de jiu-jitsu. Só tem que ser organizado e aquela tem que ser a sua meta, né? Eu falo muito pra ele, a gente tá aqui hoje, graças a Deus, tendo essa entrevista com você. Não porque eu quero, como pai, como professor, porque esse é o sonho dele. Se ele algum dia me disser, pô, pai, eu quero focar na minha faculdade, porque é a minha profissão, acho lá... Eu amo jiu-jitsu, mas eu não quero... Naquele momento ali, nada vai mudar, né? A gente só não vai focar muito no jiu-jitsu. Então, a gente tá aqui, tá nos campeonatos, não porque eu, como pai, como professor, como coach, quero. A gente vai porque ele, como atleta, aquele é o sonho dele. E eu, como pai, coach, estou por trás, né? Nossa família aqui, a mãe dele e tudo. A gente tá por trás, ajudando nessa missão, que no caso dele, essa é a que eu vou já na faixa preta. E indo pra essa outra pergunta que você fez aí do projeto, a gente tem um projeto chamado Exchange, que a gente traz os atletas pra cá, né? da GF Team, e já passamos a segunda temporada, que terminou agora, e tivemos um excelente ano de cabeça aqui agora. Cara, eu vou te falar que a gente tá tudo na academia. Você lembra quantas lutas que o Fofinho anotou lá? Acho que a gente lutou mais que 150, pelo menos. É, umas 150 lutas no total dos quatro atletas, teve mais de 85% de vitórias. Teve dois atletas que eu acompanho, que eu vi a evolução nítida no comportamento. Eu digo comportamento porque é fora do tatame, né? Que é uma coisa que você deve cuidar bastante disso pra você poder fazer dinheiro. Então, você pode ter um jiu-jitsu bonito. Então, se fora do tatame você for uma pessoa com mau caráter, ou tiver atitudes ruins, você vai fechar muitas portas. E a evolução de comportamento do Fofinho, que eu esqueci o nome dele, foi muito grande. Tipo, ele conseguiu colocar na cabeça que ele pode viver de jiu-jitsu, que ele pode mandar bem nas competições. A evolução técnica dele foi muito grande, depois que ele começou a treinar com vocês aí. E outro atleta que se destacou bastante também nas competições, e mandando bem fora ali do tatame, no cresito imagem, saber lidar com a mídia. Deu até entrevista em inglês, que é o Ismael. Esses dois atletas, assim, foram a evolução muito grande estando com vocês aí. Nessa temporada, a gente teve o Ismael Santos, né? Que veio pra cá de marrom. Ele teve excelentes resultados, foi campeão pan-americano, ganhou vários opens, chegou até a ganhar absoluto, como marrom, pena no caso, né? E no Mundial, ele cometeu um erro numa luta lá, qualificatória. Infelizmente, não conseguiu passar pras lutas pra medalhar. Mas foi um excelente ano, ele aprendeu inglês, já tá... Uma das bases do projeto é que todo mundo que venha passar essa temporada aqui com a gente sai daqui com, pelo menos, sabendo se comunicar no inglês. Alguns têm mais facilidade, que já fizeram inglês antes, outros têm um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente, pelo menos, o nosso objetivo é que eles saiam daqui. Se eu soltar ele em algum lugar aqui nos Estados Unidos, ele não passa fome, consegue entrar no avião, consegue voltar pro Brasil, consegue se comunicar, né? A gente, graças a Deus, tem conseguido isso. A gente, a minha esposa dá aula pra eles, aqui é de inglês. A gente vê filmes diariamente em inglês, com legendas em português pra ajudá-los na tradução. A gente para o filme toda hora, pra eles terem perguntas. E eu trabalho também com eles nesse lado da imagem, de eles trabalharem a imagem deles, a gente conversa sobre isso. A gente faz resumo de competições, né? Na preparação para as competições e depois das competições, o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente pode melhorar, que vê vídeo de luta, faz estratégia de luta pra determinados atletas que a gente sabe que eles vão acabar enfrentando. E, cara, isso pra gente tem sido muito legal, né? A gente, esse ano, como eu te falei, foi a segunda temporada, teve o Ismael, que veio pra cá de marrom, e eu e o mestre Júlio graduamos em faixa preta lá no Mundial, com autorização do professor dele lá do Ceará, que ele é da GFT em Ceará, professor Elinor. E o Nando e o Fofinho também participaram dessa temporada, de roxa, e o professor deles, que é o Serginho, graduou eles a marrom no Mundial também, depois do Mundial. Na primeira temporada, o Ismael veio também, nós tivemos o marrom, foi o Marlon, a de roxa foi o Breno, do Serginho também, o Arthur, do Serginho, o Matheus, do Serginho, e o João Veras, do Gogoar. Mas, como você perguntou ao João anteriormente, a primeira temporada, a gente acabou que não pôde, fomos a um campeonato só, e ficamos travados dentro de casa. Em cima do que você perguntou ao João, também foi ruim, mas, ao mesmo tempo, foi bom, porque a gente ficou em casa treinando, não expondo ninguém, né, a coronavírus, e a gente passou quase três meses treinando em casa, né, musculação e drill, e treino específico, né, e treino normal. E aí, depois, a gente conseguiu pegar as passagens pra eles voltarem ao Brasil. Falando com o João, cara, você fez uma coisa inédita, talvez, no jiu-jitsu, você e outros atletas. Você venceu dois títulos mundiais, conquistou dois títulos mundiais em menos de uma semana. Cara, o que você acha que fez de diferença pra vencer o World Pro, que as regras são diferentes da IBDJF? E como é que foi pra você esse lado mental de se adaptar muito rápido? Porque na IBJJF não tem vantagem, então, você foi lutar o Mundial já com vantagem. Então, como é que ficou, assim, o teu estudo pra vencer dois mundiais seguidos com regras diferentes? Então, por causa que eles eram tão perto, a gente tinha que estudar muito, a gente tinha que estudar as atletas que eu ia lutar no World Pro, eu tinha que estudar as atletas que eu ia lutar lá no Mundial. E as regras também mudam um pouco, mas pro meu jogo não muda tanto. Porque eu luto muito pra frente, eu sempre luto pra lutar, eu não gosto de ficar pra trás, só apanhando uma vantagem aqui, uma vantagem ali, só ganhando uma vantagem assim. Eu prefiro lutar pra frente e acabar lutando logo. Então, no World Pro, eu acho que eu finalizei, quanto foi? Três lutas? Três ou quatro? Eu tinha cinco lutas e fazer... Acho que você primeiro deu três. É, então três. Então, assim, na final, a regra eu usei pra me ajudar, que eu ganhei na vantagem deles. Mas, normalmente, eu não ligo pras regras que mudam tanto assim, não, porque eu sempre luto pra frente. Então, no IBJF, quando eu entrei, era uma regra mais normal pra mim, que eu sempre luto nessa regra. Então, eu não precisava estudar tanto, mas os atletas eram um pouquinho diferentes. Eu lutava de pesado, normalmente, aí eu lutei de super. Foi bom. Nada, relaxa. Aí tu lutou de super pesado. Então, os atletas que estavam na categoria eram um pouquinho diferentes. Então, eles tinham que estudar um pouquinho mais, porque a gente não sabia ninguém na categoria. Mas, graças a Deus, eu entrei com o Sid bem. Aí eu tinha algumas lutas que eram um pouquinho mais fáceis. Aí, na final, na semi, eu peguei umas lutas duras, que eles tinham estudado bastante. Então, eu sabia que eles eram bons, que eles eram ruins. Então, deu pra lidar com isso. Só estudando muito. Só isso mesmo. Estudando e treinando. A final do Mundial da IBJJF, eu acompanhei. Cara, você foi, na final, assim, você foi muito rápido pra cima. Tu apertou a mão do cara, tu não olhou muito, não ficou naquela tensão de ser final. Tu botou a mão do timono, derrubou, conseguiu finalizar ele. Cara, como é que foi, como é que é pra você, assim, lidar sem essa pressão no jiu-jitsu? O que mais me impressiona é quando atletas lutam uma final, como se fosse a primeira, segunda luta, quando ele já tira aquela tensão. Então, mas você foi diferente. Você entra bem natural. Pra você, hoje, lutar uma final é como se fosse um campeonato normal, de Mundial? Pra mim, eu sempre entro em toda luta com o mesmo pensamento que eu falei antes, pra lutar bem. Pra mim, quando eu tô chegando na sérima e na final, eu começo a lutar bem melhor. Porque eu tô sem pressão que não vou medalhar, eu tô lutando ruim. Quando eu, pelo menos, chego no pódio, eu fico bem mais tranquilo na luta. Aí eu entro, bem mais livre, meu jogo abre um pouco e eu dá pra botar a pressão nos outros. Igual você fala, eles são bem mais defensativos na final e na semi, que eles, pô, eu quero chegar na final, eu quero pegar a primeira. Aí eles deixam o jogo pra meio embolar lá. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu não espero pra ninguém começar o jogo deles. Eu quero botar meu jogo pra bola logo. eu quero botar pra frente, eu quero pegar, quero acabar a luta e pegar a minha medalha. Isso, né, Dito, eu acho que tem a ver com o mindset de atleta também, né? Viajando muito pra muito campeonato, vendo muito atleta conhecido, muito atleta que não é conhecido ganhar, né? se colocando no circuito como campeão. Eu vejo muito isso, né? Por exemplo, o Mundial da Vitora de Teve, o João fez quatro lutas. As primeiras lutas, como ele comentou, não foram lutas que ele teve um desempenho muito bom. Talvez porque a gente, sem menosprezar ninguém, nunca a gente vai fazer isso, fizemos isso. Sim, claro. A gente acaba achando que as primeiras lutas são mais fáceis. E às vezes você pega um atleta de uma outra equipe, de um outro país, de um outro lugar que não compete tanto e ele... E acaba sendo uma luta complicada, né? Exato. As duas primeiras lutas do João foram complicadas no Mundial. Foram bem complicadas. Da semifinal, ele nunca tinha lutado com esse atleta, é um atleta americano, mas a gente já tinha visto ele lutar várias vezes aqui durante um ano no circuito da B2JF. Foi uma luta que acho que ele já estava mais aquecido, já estava melhor. E, afinal, foi um atleta que a gente tinha estudado muito. O mestre Júlio também não esteve aqui com a gente na preparação, mas por ser óbvio, pela Jftim ter esse histórico dos atletas serem muito bons de judô, também conversou com a gente, conversou muito com o João antes da luta. E eu acho que isso no mindset dos atletas de pontos, se você reparar, óbvio, tem atletas de todos os tipos, mas a luta tem um tempo, dependendo da faixa que você está, se você, eu penso em conversa muito com ele, se a gente ficar esperando muito as pegadas entrarem, o cara puxar, ou você fazer o double pull, daqui a pouco você estaria em 5 minutos e ninguém fez nada tomando punição, aí que chega no 5 minutos, a gente acaba perdendo ou ganhando por decisão, sem puxar um lado chateado com a arbitragem. então eu acho que você tem que entrar, é impossível você entrar sabendo que você vai finalizar todo mundo, mas se você entrar nesse jogo que ele tem para frente, para finalizar os atletas, ou ele vai conseguir finalizar, ou ele vai conseguir pontuar. Óbvio, tem um teste que ele vai perder também, como todo atleta de ponta perde, mas a probabilidade, a porcentagem que ele tem de ganhar, acaba sendo maior, porque ele começa no ataque, então o cara já começa se defendendo e dali, se ele conseguir conectar duas ou três posições, ele fica na frente e dali a gente desenvolve o jogo, ele consegue fazer as posições dele de pontuação para chegar nas suas ações, entendeu? Então, como você falou, a final dele foi excelente, ele entrou sabendo o que o cara ia fazer, o cara fez a pegada exatamente o que a gente tinha estudado, ele conseguiu fazer a entrada de queda que a gente tinha preparado para ele fazer e graças a Deus deu tudo certo. Verdade, o professor Rodrigo Cavaca, ele sempre fala que o cara que luta por cima, ele dita o ritmo da luta e é o que acontece com o João, ele luta muito bem por cima, então ele acaba ditando o ritmo da luta, porque quem quer ver ele lutando, que está nos escutando agora, já vai lá na Flow Grappling, coloca João Marcelo que você vai ver o estilo dele lutando, ele não lutou ainda no Brasil, mas talvez aconteça essa temporada agora, vir lutar um brasileiro ou uma luta casada que já pode acontecer porque a gente vê como o jiu-jitsu está crescendo, as faixas marrons ali já estão perto, há um passo atrás da elite, do esporte, só não falam elite ainda porque não tem a faixa preta da cintura, mas treinam igual a faixa preta, hoje você vê evolução do jiu-jitsu, faixa azul, roxo e marrom, tem gente treinando igual a faixa preta, se abdicando de várias coisas para poder vencer no jiu-jitsu e conquistar, e João tem um plus a mais, cara, que é uma coisa que os americanos fazem muito isso, de você ter uma graduação, você ter que estudar para se formar em algo, eu lembro que na época do Anderson Silva no auge no UFC, ele perdeu para o Chris Weidman, depois a mídia foi fazer matéria com ele e ele era formado, aí se criou uma matéria com vários atletas do UFC, a maioria era americano e todos tinham uma graduação, João, o quão importante é na sua visão continuar estudando, mesmo que depois de ter se formado na escola, fazer uma faculdade pode agregar na sua vida como atleta, como pessoa, o que você tem esse pensamento em mente por estar estudando ainda? Eu acho que estudo é muito importante na vida, mesmo com sendo competidor, você sempre tem que ter um plano se competição não está indo certo para você, então eu sempre quero ter um outro plano que eu posso ter, eu quero ter uma faculdade pronta para eu voltar, se eu já acabei a escola, vou poder ir para outro trabalho se eu precisar, mas eu acho que é uma coisa muito importante para todo mundo fazer, se eles conseguirem, só para ter um plano, se o jiu-jitsu acabar aqui, não está indo certo, eu me machuquei, não posso voltar mais, eu tenho que ter muita coisa para fazer, porque se o jiu-jitsu acabar, eu tenho que poder viver a minha vida, não posso ficar preso só no jiu-jitsu, é muito importante focar no jiu-jitsu, sim, que eu sou competidor, mas tem que ter vida fora. O seu plano de carreira está muito alinhado, isso é muito importante você ter essa clareza desde muito novo, porque eu acompanho muitos atletas grandes campeões e eles falaram que ficaram muito frustrados no início da carreira ali da faixa preta, porque quando eles batiam na trave no primeiro campeonato, que eles já eram acostumados a ganhar muito de faixa colorida, eles só faziam o jiu-jitsu e ele falou assim, cara, minha vida acabou, porque eles não sabiam para qual caminho seguir, e isso é importante a gente debater, eu estou muito feliz de ter você aqui por conta disso, você é um atleta muito novo, que estuda para ter uma profissão além do jiu-jitsu, o que você vai poder monetizar depois disso com o jiu-jitsu é muito grande, você falar, você já é um atleta que se mostrou que sabe se comunicar bem, você realmente fala, o teu pensamento se expressa muito bem, e a comunicação hoje é parte muito importante do jiu-jitsu, até porque você conversa com pessoas, então nunca foi se falado tão isso como é agora sobre se comunicar, se você ver, tem milhões de pessoas vendendo curso na internet para ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, então o atleta que hoje pensa que ele não deve fazer mais nada além de lutar, ele já está atrasado, ele pode ser o campeão que for, que ele já vai estar atrasado, então você é um exemplo, pô, estou muito animado com essa, com esse mindset que você tem e está passando para a comunidade, porque cara, você vive num país de primeiro mundo, onde tem muitas oportunidades e você poderia estar na sua zona de conforto, nós estamos num sábado, você já vai dar aula particular, tem suas outras coisas para fazer, e hoje muitos atletas que às vezes vão estar escutando a gente aqui, vai parar para pensar, pô, eu só estou treinando, eu não estou fazendo mais nada além disso, então é muito importante essa visão, você que é um cara que vai ganhar projeção muito grande na faixa preta, então já vai ter essa mensagem aqui, quando alguém lembrar de você lá, muito bacana, mas falando mais um pouco de competição, agora você como faixa preta, tu já ficou se imaginando lutando com algum atleta da elite no super pesado ali, tu é um cara que já fica estudando assim, porra, qualquer hora eu posso lutar com esse cara aqui, tem alguém que você pensa em um dia fazer uma luta? Para mim, eu não gosto de pensar muito para frente assim, não, quando eu vou para lutar assim, eu só foco no look que está em frente de mim, que eu acho que os atletas, eles pensam muito para frente assim, aí vou pegar esse cara na sede, vou pegar esse cara na final, vou pegar esse cara com a faixa preta, marrom, qualquer for, aí eles meio que se estressam, ficam assim, ansiosos, aí fica todo ruim para lutar, mas eu não sei, eu gosto de focar no hoje, agora, eu não foco muito no futuro assim não, que não sei, a gente tem uma história engraçada disso aí, quer dizer, história não, é o nosso dia a dia, ele é bem assim, mais desligado, não que ele não saiba, óbvio que ele saiba quem são os atletas de ponta e tudo mais, mas às vezes a gente está em uma mesa de jantar assim, aí o assunto vem à tona, o meu filho do meio é assim, você perguntar para ele da história do jiu-jitsu que iniciou lá no Japão, ele vai saber o faixa azul, campeão mundial do Brasil, da Europa, ele sabe tudo, e o João é meio assim, ele já não, e o que, eu acho que tem os dois lados, tem atletas que gostam muito dessa, de ter essa informação, saber, e o João já não liga muito, ele vai para o campeonato, vamos lutar com esse cara aqui, esse cara aqui, no caso, esse cara que ele fez a final do mundial, eu já tinha visto, já tinha estudado, o atleta da aliança que ele fez a final do mundial também, de Abu Dhabi, óbvio, eu já tinha visto, já tinha estudado o jogo dele todo, e o meu filho do meio já sabia o nome dele, já sabia onde ele treinava, um treino na aliança, o outro treino na Zenit, esse aqui foi campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, absoluto, faixa azul, e ele não sabe, então acho que ajuda ele também nesse... Exato. De não se estressar muito, a gente só pega os tempos e os vídeos da Fla Grappling aqui, eu sou o chaminho da pessoa, estuda o jogo e ele vai lá e luta, entendeu? A gente não fica muito preocupado, ele não fica muito preocupado, quem é o cara, qual título que o cara ganhou, e eu acho que ajuda no mindset dele, na cabeça dele, para entrar na luta sem muita pressão, entendeu? Não que isso vai atrapalhar o meu filho do meio, a personalidade dele é essa, ele conhece tudo, e talvez isso para ele não afete, mas o João, a gente leva dessa maneira mais suada, e tem funcionado, a gente realmente só estuda os atletas alguns dias antes, quer dizer, ele olha as lutas alguns dias antes, e eu já venho trabalhando com ele as técnicas que eu acho que do jogo dele, que iriam encaixar com os possíveis atletas que ele vai enfrentar na chave dos campeonatos maiores, né? São poucos atletas que conseguem fazer isso aí, que ele faz, e o mais engraçado que, por ser irmão, ele já tem uma equipe por trás dele, que faz isso tudo para ele, então, a gente pode ver que também é um exemplo dos atletas, tem que ter isso, até porque, acredito que isso é um fato também, que faz o João lutar sem essa pressão, imagina, tem que treinar, você vai analisar o cara toda hora, às vezes você não vem de um treino bom, aí tu vai pegar uma luta do cara, que o cara, pô, 10 minutos, amassa o outro, tu vai e fala, pô, treinei mauzão hoje, caraca, tô vendo esse cara aqui, meu irmão, vai dar ruim, então, o atleta hoje, que tem uma equipe, que é o que o João tem, tem o seu pai, o seu irmão, que é aficionado por jiu-jitsu, então, cara, isso tudo faz diferença, realmente, na carreira, por isso que eu acredito, que você está tendo essa projeção, estudar jiu-jitsu hoje, é essencial, cara, e o atleta que consegue, ter uma pessoa, para trabalhar com ele, fazendo isso, você já tem sua personalidade, ser tranquilo, mas além de você delegar funções, outras pessoas fazerem algo, para ajudar na sua carreira, potencializou muito também, né Marcelo? Sim, hoje a gente está com, cara, não só para o João, para o pessoal que vem para o Exchange, aqui, a gente tem na academia ali, eu dou aula para eles, a gente organiza o treino semanal deles, de drill, de treino específico, de treino normal, a gente tem o Wrestling Coach, que a gente tem duas vezes por semana, lá para ajudá-los na parte em pé, a gente tem um aluno nosso aqui, que é o preparador físico deles, que é um cara que mora aqui pertinho da nossa casa, então eles vão lá, ele passa a parte de musculação toda, para o João e para os meninos do Exchange, a gente tem uma pessoa que faz a parte de nutrição, que no caso é até brasileiro, também mora na Flórida, a gente tem a parte psicológica, a gente trabalha com atleta campeão, da Mayara, da Mayra, e então, eu acho que, como você falou, o atleta hoje em dia é muito diferente, eles muito novos, já tem uma carga de treinamento muito grande, e o que eu falo muito para eles aqui, o principal, no meu modo de ver, é você estar fazendo uma coisa que você gosta, você faça uma coisa com amor, se sinta feliz fazendo, se divirta com seus amigos de treino, e tem uma vida paralela ao jiu-jitsu também, você não pode ficar também muito, sim, você tem tempo de ir para a faculdade, sim, você tem tempo de aprender uma outra profissão, você tem que ter, é bom ter um relacionamento, eu acho, ter uma namorada, você tem que ser casado, para você também tirar isso um pouco, essa pressão do sol, o jiu-jitsu, você já vai ter uma carga de horário pesada, querendo ou não, mas eu acho que tem que ter esse outro lado pessoal, para balancear um pouco, senão você fica também muito focado ali, e acaba se cobrando muito, então a gente trabalha muito com os atletas em cima disso, e outra parte que eu trabalho muito com eles, a gente conversa muito sobre isso, é a parte do descanso, que eu falo para eles, você tem que ter uma noite de sono, X horas, alguns precisam mais, alguns precisam menos, você tem que conhecer o seu corpo, saber quantas horas você precisa, e durante o dia, tem um descanso, um descanso ativo, você acabou um treino, talvez você não está sentindo, você precisa dormir, mas você pode entrar em uma piscina, ficar ali relaxado, você pode entrar em uma jacuzzi, você pode ver um filme, você pode jogar um videogame, você pode fazer coisas, que você descanse a sua mente, troque um pouco essa pressão, de treino, de drill, de posição, de vídeo, por outras coisas, que te dão prazer também, é um descanso ativo, e tem dias que é importante, também, tirar um descanso à tarde, né, você teve um treino de manhã, uma página muito grande, você vai voltar para a academia à noite, você tem algumas horas ali, alimentação, e ter um descanso, é muito importante para os atletas, então, eu, a gente tem trabalhado muito com eles aqui, sobre isso também, e cara, eu acho que, graças a Deus, a gente teve, a gente trabalhou muito, treinou muito, e os resultados vieram, a gente está muito feliz, com o resultado do Exchange, esse ano que passou, e esse ano agora, eu estou conversando com o Mestre Júlio, e com o Professor Boca, que está aqui nos Estados Unidos, também, na GF Team, a gente está tentando organizar o camp, da GF Team, após o Pan, para entrar com um time muito forte, no Mundial, então, a gente está trabalhando duro nisso agora, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Irado. João, eu tenho minha última pergunta, para você, cara, qual o teu principal plano, para a próxima temporada, existe a chance, de vir lutar o brasileiro, aqui no Brasil, e no mais, te agradecer, pelo teu tempo, sei que sua agenda, está cheia aí hoje, e obrigado por reservar, esse tempo aqui, para estar conversando com a gente. Obrigado você, e nessa próxima temporada, de campeonato, eu acho que eu vou começar no Europeu, esse é o plano, a gente vai começar no Europeu, em fevereiro, e, óbvio, a gente vai para o Pan, para o Mundial, a gente está vendo, se a gente vai poder ir para o brasileiro, sim ou não, eu estou querendo lutar lá no Brasil, tem muito tempo que eu não lutei, eu lutei uma vez, quando eu era faixa verde, juvenil, então, era uma coisa, não era um campeonato grande, mas, eu tenho sonho de ir lá, lutar brasileiro, brasileiro de equipes, mas, isso é um dos meus sonhos, para lutar no Brasil, com a galera lá, mas, esse ano, não sei se vai dar não, a gente vai ver, talvez, para eu estar lá. Marcelo, muito obrigado pelo teu tempo também, cara, é um prazer estar falando com você aí, a gente tem muito projeto junto, para essa temporada, então, fica ligado aí, você que, quiser perguntar para o Marcelo, como funciona o projeto dele, que, sobre Mindset, para o João, sobre o Marcelo, de Business, manda uma mensagem no Instagram deles lá, eles são bem acessíveis, estão ajudando a comunidade, a se profissionalizar, então, galera, muito obrigado por estarem aqui, agradecendo vocês mais uma vez, galera, curte o canal aqui, se inscreve, compartilha com os amigos, no mais, pai e filho, brigadão pela resenha, foi muito boa. Valeu, Vitão, fica com Deus aí, cara, e se fala. ou se... 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 ou se...